Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui com o iPhone X para falar que saiu uma nova atualização do iOS 16 hoje, que é o 16.7.1. Essa atualização, ela corrige alguns problemas de segurança e alguns bugs, eu vou mostrar para vocês como que faz para atualizar. Bom, para você saber dessas novidades, dessas notícias, vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Primeiro, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ativa as notificações para saber todas as novidades aqui. Beleza? Bom, é o seguinte, essa atualização, ela saiu quase agora. Então, olha só, para você atualizar, você vai precisar entrar no seu ajustes, deixa eu achar o ajustes aqui, que esse é um aparelho que eu não uso, ajustes geral, atualização de software. Então, olha só, mostrando aqui, eu vou mostrar o sobre aqui para vocês, que aqui eu estou no 16.7, ó, e esse é um iPhone X. Então, se eu entrar aqui em atualização de software, você vai conseguir ver a nova atualização. Então, ó, vou clicar aqui na atualização de software, ele vai pesquisar e vai mostrar para vocês aqui 16.7.1. Deu um valor de 330 MB, é bem pequenininho. E aqui está escrito que ele, na verdade, corrige, ó, essa atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada a todos os usuários, tá? Provavelmente, é aqueles probleminhas de segurança que vem corrigindo, né, anteriormente, algum tipo de bug também que vem acontecendo. Então, se você tiver um iPhone 8 ou um iPhone 8 Plus ou um iPhone X, que é igual a esse aqui, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em ajustes, geral e atualização de software, né? E aí vai aparecer essa aqui, é só você clicar em baixar e instalar, que ele vai baixar e logo em seguida vai atualizar para essa última versão. Beleza? Ó, se você estiver atualizando aí o seu 8 ou 8 Plus, manda aí quanto que deu de megas aí nos comentários, só para a gente ter uma ideia de quanto que... Eu tenho um 8 Plus aqui que eu vou atualizar também, né? Muita gente deve estar atualizando aí também, só para a gente saber quanto que deu aqui na atualização de vocês. Para o X, todo mundo já sabe que deu 330 megas, beleza? Bom, galera, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa as notificações e para saber todas as novidades aqui. Valeu e até o próximo vídeo.